Oh, oh papá, quantas pernas tem uma galinha? Sei lá quantas pernas tem uma galinha, faço as perguntas complexas, que eu não trago no outro de cabeça. Então, oh, oh papá, qual é o sentido da vida? Ah, essa é fácil. O sentido da vida é... Toma nota. Nenhum. Não tem sentido. Não tem sentido. Por isso, o que tu tens de fazer é o seguinte. Escuta. Prova o morango e a romã, a uva, a maçã, o fio e a cereja. O mundo tem lindas cores e belos odores, menos em estarreja. Tenta por todos os meios viver sem receios, não há que temer. Quer tenhas ou não tenhas medo, mais tarde ou mais cedo, tu vais falecer. Nós vamos todos falecer, patinar, bater as botas, eu vou esticar o pernil, conviver com as minhocas. Tu vais fechar a cristã, e fazer para sempre, oh, oh. Nós vamos passar a ser humus, e é uma espécie de cocó. Expirar, falecer, extinguir, apagar, cessar, falecer, esvair, patinar, morrer, acabar, definhar, concluir, falecer, terminar, descansar, sucumbir. Nós vamos todos falecer, patinar, bater as botas, eu vou esticar o pernil, conviver com as minhocas. Tu vais fechar a cristã, e fazer para sempre, oh, oh, nós vamos passar a ser humus. É uma espécie de cocó, é uma espécie de cocó, de cocó, de cocó. Estes fest? Não. Canta outra vez. Estúpidos. Canta o bule-bu do Java.